Música Amanhã teremos tempo seco na maior parte do estado. Apenas na faixa leste, principalmente nessa área do litoral norte, região metropolitana e serra, ainda podem ocorrer chuvas isoladas por causa da circulação de umidade vinda do mar. E as temperaturas ficam agradáveis. Na grande Porto Alegre, variação de nebulosidade. A terça-feira começa com 14 graus na capital. Em Pelotas, no litoral sul, possibilidade de pancadas isoladas pela manhã. Os termômetros marcam 21 graus. Poucas nuvens no norte do estado. Faz 24 graus à tarde em Passo Fundo. E na região central e na fronteira oeste, o dia vai ser ensolarado. A máxima é de 23 graus em Santa Maria e de 26 graus em São Borja.